Positivo aí pessoal, positivo aí, ele tá aqui nas paradas, novamente Acostando aqui em Senhor do Bom Fim, vamos chegando aqui hein Senhor do Bom Fim, terra do Borges, eu e o Itachi saiu ontem né, que a noite o Borges saiu de lá de Santo Tomé das Letras Tá vindo aí pela estrada aí, você tá aí, deve tá aí pela região da 135, aí não é Bonjão essa hora? E eu já tô aqui nessa quebrada aqui ó Só que eu saí quarta-feira né, aí também né, vim parando pelo caminho, fazendo volta aí Mas aí um abração aí pra você, Borges Coração aí, vem se eu guardando atopado hein, gente boa demais Borges Oi A lombada alta Imagina se ela só não tivesse silenciada a dona Garmin aqui, ela tava esgoelando aqui Abre um, que vai tomar Deixa de ser de ligar pra onde o áudio não já saiu Senhor do Bom Fim né, Senhor do Bom Fim Tá ligado? Estamos chegando já aqui na 407 Entrocamento da BA131 com a 407 Aí nós seguimos Vai encaixar depois do gasolina aqui, não tem aquelas placas mostrando o preço das gasolinhas Então não tem nem como passar aí pra tudo né A última vez que eu abasteci, paguei R$6,07 Aí morro de chapéu A primeira vez que eu vou me abasteci, paguei R$6,07 A segunda vez que eu vou me abasteci, paguei R$6,07 Eu estava ajustando aqui a dona Garmin Eu estava aqui ajustando o ponto de condenar Parece que eu estava em silêncio aqui Como ela está muda Agora eu vou de novo voltar a voz dela Para ela me avisar agora dos radais e das lombadas E aí eu estou chegando aqui na 407 em Senhor do Bom Fim Eu vou ser essa aqui agora à esquerda Sentido José da Bahia, Petrolina E segue tudo como planejado Nos preparativos da viagem Vai meu amigo, vai Vai daí que eu vou daqui Me ajuda aí Me ajuda aí Me ajuda aí Lombada Lombada Pessoal, eu falei Vai daí que eu vou daqui O cara lá fez certo Eu fiz um pequeno gato ali, entendeu? Eu não faço essas coisas, né? Eu não faço isso aí, mas Você viu? A carreta estava lá embaixo Subindo a 5 por hora Tinha aquela necessidade Eu ir lá E basta fazer o que eu contou Para sair para a pistola aí Entrevista, eu toquei Ninguém nem sabia Que saíram gatos Eu só estava sabendo O que eu estou falando Mas muita gente sabe, né? Os estradeiros aí Todos sabem que eu fiz um gatos ali, né? Mas eu falei Vai daí Porque se você for daí Eu vou daqui Quem escutou errado aí Eu não vou cortar Não vou cortar não Eu vou ter que assistir o vídeo aí Vai ter Não tem jeito Aí, Bojão Aqui na só se quebrar aqui Polêmicas aqui na quebrada Aqui do Senhor do Bom Fique Lombada Lombada Ah, ele tem que se divertir Um pouco nas BR, né? Senão não dá, né? 6 e 17 aqui, né? Ah, eu vou lá em Jaguararia Eu basteço Ixi, ainda tem autonomia aqui De 230 km ainda 230 km? Oxi Dá para chegar em José da Bahia De boa E aí? Aí como é que faz, né? Vamos vagar aqui, né? Aqui Radar 60 Radar 60 Radar 60 E aí, como é que faz Na situação dessa? Olha, o cara está parado Na minha frente praticamente Aqui é faixa contínua Lombada E aí, como é que faz? Lombada 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 Não dá, né? Não dá Tem coisa que a gente, né? Tem coisa que, né? Tem coisa que não dá Não dá Lombada 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 Não é se fosse uma carreta Pesada, hein? Lombada 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 Só no carro de passeio ali Tudo segurando a BR Todo mundo na BR Aqui, ó Filha de carro Está bacalhado Olha o ramo da palia Olha o ramo da palia Da filha da Márcia A bichita A bichita Lombada 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 Tchau Lombada Estou de bom tamanho Lombada Lombada É Lombada Seis e dezenove Lombada Seis e dezenove Seis e dezenove E a minha mãe quer fazer um bucho, está gravando? Sim. Não está engatilhado. Ué! Eu entrique-tei da confronto. Lombard 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 Abraço para o pessoal e a Irmandade de Senhor do Bom Fim. Saudações, a paz de Deus, Irmandade de Senhor do Bom Fim. Muita não, cachorrinho. Mombada. Mombada. Tranquilão, pessoal. Então é isso aí. Já passamos aqui, Senhor do Bom Fim. Agora aqui é só trânsito e a Dona Garme aqui. Lombada, 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 lombada. Então, tranquilão, só para registrar o horário da passagem aqui, Senhor do Bom Fim. Mandar um salvezão aí para o Cardena Borge. Lombada. Nossa, fui. Lombada. Aleluia. Lombada.